Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Multicanal, onde um vídeo diferente de tudo que você vê aí no Paraguai. Meu nome é Sérgio Ricardo, seja bem-vindo, esse é o Multicanal Compos Paraguai. Cara, estou na divisa com a Argentina, na cidade brasileira de Barracão, esquina aqui com Santa Catarina. Aqui do meu lado, direita e esquerda, aqui ó, é Brasil. E aqui desse meu outro lado aqui é a Argentina. Então, estou na cidade de Bernardo de Urugunhe, pessoal, e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é aqui, galera. Então, vem comigo, já deixa o like e o joinha aí, que você vai gostar desse vídeo. Aqui galera, aqui é a avenida da cidade de Barracão, né? Estou na divisa do Brasil, olha aqui ó, do Brasil. Inclusive, eu já tenho uma foto aqui com a Argentina, galera. Aqui ó, estamos na Argentina e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é comprar aqui na cidade de Barracão, galera. Vamos lá, ó, aqui já estou na Argentina e aqui ó, ali do outro lado, naquela bicicleta ali, é Brasil, tá? Tem um obelisco ali ó, Bernardo de Urugunhe, esquina com Barracão. E aqui tem todo tipo de mercado, estamos com uma guia aqui levando a gente. Ó, todo tipo de cerveja, tal, vinho. Então, galera, você não precisa atravessar aqui na aduana, viu, pessoal? Aqui não precisa, tem vinho, tem tudo tipo de coisa aqui, galera. Vamos lá, vamos comigo. Então, aqui pessoal, já vim na primeira, é a MG Vinoteca, que é a avenida principal. Tem o Seferino, campeão de elas preços baixas. E é assim, pessoal, ali tem um cambista, está fazendo a 28 por 1 e aqui no mercado é 35 por 1, pessoal. Então, vamos conhecer esse mercado. Pessoal, eu saí aqui do MG Vinoteca, que eu achei que estava um pouco caro a cotação. E agora estamos vindo no Seferino, o Seferino diz que é o campeão dos preços baixos. Vamos ver se é campeão mesmo, vamos dar uma olhada. Vamos ver. Olha aí, galera, a marca que eu sempre levo, esse é o Vajora aqui, ó. Está 35 por 1, então você faz 780 dividido por 35, vai dar 22,70 e poucos. E dá para mesclar também, ó. Eu coloquei metade preto e metade branco. Aqui, pessoal, no Seferino, dá 3,35. Se você dividir por 35, dá 9,76. Então, achei que está caro aqui esse vinho. E assim, ó, eles têm uma variedade muito grande, ó. Tem refrigerante, tem até camarão aqui, galera. Então, achei, assim, um pouco caro para esse mercado. Eu vou ali na Vinoteca para ver. Aqui, pessoal, estou saindo, então, aqui do Seferino, só recapitulando. Eu fui ali primeiro, né? Eu vim aqui por baixo, ó. Eu fui ali primeiro, fui no Seferino. E agora nós estamos indo aqui no Vinoteca, ó. Pela informação aí da nossa colega aí, a Vinoteca, ela é especializada em vinhos. Então, nós vamos tirar a febre ali, para ver se realmente está bom o preço, né? Vamos ver se a Vinoteca está bom o preço. E conferir se no mercado é mais barato ou se aqui no distribuidor é mais barato. Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos ver aqui uma perfumeria. E vamos ver se realmente o preço vai estar bom aqui, ó. Tem uma escadinha que você sobe aqui, ó. Estamos aqui nos acabando na Argentina, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se está bom os preços. Então, além de ser videoteca, né? Vinoteca é que eles me perfumam, para cocavar. A quantidade de vinho que tem, só que é muito bom. Dá uma olhada aqui, ó. Como vocês viram aqui na Argentina, o distribuidor. O meu item é que é isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.